A 29 de novembro de 1860, chega ao Funchal Imperatriz Elisabeth, da Áustria, com apenas 23 anos. Considerada a mais bela princesa da Europa, escolheu a Madeira por indicação médica, ou dizem outros, para escapar os rigores do inverno austríaco e à rigidez dos hábitos da corte. Sissi, como ficou conhecida, passava a maior parte dos dias à janela da Quinta das Angústias, mas, chorando de saudades dos filhos, voltou à Áustria a 28 de abril de 1861. Regressa à Madeira em 1893, devastada pela morte do filho Rodolfo, 4 anos antes. Chegou a 23 de novembro no Iat Real Greif e partiu a 4 de fevereiro do ano seguinte. Numa cidade que se tornara cosmopolita, Sissi passou despercebida, vestida sempre de negro. Foi assassinada em Geneve, na via pública, por um anarquista italiano em 1898. A ligação à Madeira perpetua-se numa estátua no Funchal.